Ao contrário que tem sido dito, o futebol tem-se comportado bem. É um bom exemplo e temos todas as razões para estar satisfeitos com o comportamento da originalidade dos clubes. Quem diz isto é o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Portanto, eu não tenho razões para aceitar que o futebol seja o bombo da festa. Sempre que há que atingir uma instituição, atinge-se o futebol. E o futebol é uma instituição onde há pessoas de todas as condições sociais, de todas as profissões e credíveis, como há aí na SIC, como há seguramente na empresa SIC e no futebol. Eu disse isto. Não se deve mais... Eu ouvi dizer isso. Você não deve ter ouvido. Ah, eu ouvi, eu ouvi. Ó, Favário Crespo, eu disse, ainda ninguém me desmentiu, que há empresas da comunicação social que devem balúrdios ao Estado e essas é que vocês as deviam denunciar porque também fazem concorrência desleal àquelas que pagam. Foi isto que eu disse. Sra. Major, e se repara também, já não é novo, o senhor já o tinha feito. Agora sabe que eu... Mas faça outra vez. Entre o ouvi-lo dizer isto... Faça outra vez sabe para quê? Deixe-me fazer a referência... Faça outra vez para ver se vocês são capazes de fazer essa investigação. Deixe-me fazer referência a algo que eu não ouvi dizer ainda, Sra. Major, e segui com imensa atenção a entrevista que deu aos meus colegas da RTP. Não ouvi dizer que o senhor está empenhado e vai empenhar todo o seu crédito, toda a sua reputação em aprofundar esta investigação que está a lançar o mau nome sobre o futebol português. Se o Mário Crespo não ouviu, é surdo. É uma hipótese médica que eu não creio que o senhor seja qualificado para fazer, mas é sempre de considerar. Eu disse há pouco que o melhor serviço que o Procurador de Jardim da República podia prestar ao futebol era acelerar os processos para tudo clarificar e separar o trigo. Sim, mas eu não ouvi dizer que o senhor ia participar empenhadamente nessa investigação. Vai participar, eu faço-lhe a pergunta deste modo. Vai participar? O senhor faz uma pergunta cuja resposta naturalmente é óbvia, mas o que é que eu posso fazer para participar nisso? Mas é bom enunciá-la, Sra. Major. Como? É bom enunciá-la. Vai participar, vai pôr os meios de que dispõe, o seu conhecimento no futebol que é profundo. Pois se fui, dá-me licença. Faça favor. O senhor não percebe nada do que está a dizer. Mas eu tenho algum poder ou alguma capacidade de intervenção em ir fazer denúncias para a Procurador de Jardim da República ou intervir nos processos sem ser chamado? Tem. Como? Tem. Como assistente num processo, Sra. Major. Como? Diga qual assistente num processo? Eu sou assistente. Não poderia ser, se quisesse. Como? Então o senhor é um porta-voz de uma organização importante. Deixa-me que lhe diga com toda a clareza. Francamente, julguei que o senhor pensava melhor as coisas e não dizia coisas tão aeras e levianas como está a dizer. Então eu não sou chamado aos processos. Eu próprio fui à Procurador de Jardim da República questionar... Mas o senhor sabe que é uma figura jurídica, o senhor pode se constituir como assistente se quiser, uma vez que é uma parte manifestamente interessada no aclarar desta situação. Olha, ó, ó, o senhor Mário Crespo, o que eu disse ao senhor Procurador de Jardim da República é que ou esta situação era clarificada por parte da magistrada ou por ele ou que a Liga e a Federação iam pôr uma ação nos tribunais. Foi isto que nós lhe dissemos. Uma ação contra quem, Sr. Presidente? Acho que não podemos ser mais objetivos. Uma ação contra quem, Sr. Presidente? Contra quem fez a afirmação de que o futebol é... Ora, deixa cá ver, que é para não me enganar. De que o futebol é um mundo de branqueamento, dinheiro sujo, comprometido às escolhas, etc. Quem fez esta afirmação tem que aprovar. Sr. Major, deixe-me só repetir uma pergunta que eu fiz e que se o senhor me respondesse eu agradecia-lhe. Faça ao que foi dito hoje... Como? Ao que foi divulgado hoje... Está a ouvir? Estou a ouvir. Eu ouve bem o senhor manifestamente a falar. Não, eu ouço bem. Eu ouço bem depois de eu vou largar o aparelho. Mas faça ao que foi dito, Sr. Major, pelo Sr. Procurador-Geral da República, o senhor sente-se motivado a participar nas investigações que obviamente já estão a ser conduzidas sobre o futebol português, sobre os mundos do futebol português? Se for chamado, naturalmente que participo, só que não tenho conhecimento de nada em que eu possa de alguma forma contribuir para a sua clarificação. Já lhe disse o que é que eu sei. Disse aqui, o Presidente do Conselho Fiscal do Benfica, disse há bocado na RTP, o senhor ouviu, que além dos dois processos que eram públicos tinha mais dois, o Procurador-Geral da República, a nós, disse que eram cinco, como há mais o do Guimarães, que, enfim, é público, são cinco, mas não sei se haverá mais algum. E caso venham a surgir provas concretas de qualquer eventual irregularidade, o senhor nessa altura poderá rever essa sua posição e participar... Dá-me licença, mas rever qual é a minha posição? Não, essa sua posição de aguardar, rever e não se constituir voluntariamente como assistente no processo. Mas contigo... É pá, o senhor põe uma questão, mas constituir-me como assistente, porquê? E por que motivo? Porque o senhor representa, foi eleito para representar o futebol profissional em Portugal. E ele está a ser seriamente questionado, esse mundo, senhor Major. E quer mais, e quer mais que aquilo que eu tenho feito, de vir aqui exatamente à SIC, de ter ido à RTP, de ter ido ao Procurador-Geral da República. O senhor quer que eu faça mais alguma coisa? Não, eu só tenho a agradecer-lhe o ter vindo ao nosso estúdio. Tenho a agradecer, e deixem-me o aviso que eu futuramente, sendo o senhor entrevistador, não volto cá. Muito obrigado, senhor Major. Eu tenho imensa pena, o senhor é um ótimo entrevistado. Só, mas eu não estou de acordo consigo. Muito obrigado, senhor Major. Muito boa noite. Muito obrigado, senhor Major.